O vento avança sobre o Sandkiss, na ponta Econash, mantém agora um corpo inteiro de vantagem. Filho do Vento ganhou terreno, passou para a segunda, vem descontando por fora. Sem sucesso, cruza uma faixa final. Primeiro é Conash, segundo posto pertencendo a Filho do Vento. Depois Sandkiss, Toninhaí, Spitfire e os demais. Vamos aguardar o placar. E mais uma vez brilhou a estrela de Marcos Mazin.